Hey! Hey! Já passei a roupa feia, já passei o meu fato Amanhã eu vou casar, e Manuela é minha mulher Já passei a roupa feia, já passei o meu fato Amanhã eu vou casar, e Manuela é minha mulher Quando eu me suqueiro, quero alinqueiro Quero meu amor, não quero mais suqueiro Quando eu me suqueiro, quero alinqueiro Quero meu amor, não quero mais suqueiro Da minha casa pra dentro, da minha casa pro furo E Manuela que me leva, no dia do casamento Da minha casa pro furo E Manuela que me leva, no dia do casamento Quando eu me suqueiro, quero alinqueiro Quero meu amor, não quero mais suqueiro Quando eu me suqueiro, quero alinqueiro Quando eu me suqueiro, quero alinqueiro Já passei a roupa feira, já passei o meu fato Amanhã eu vou casar, e Manuela me na mulher Já passei a roupa feira, já passei o meu fato Amanhã eu vou casar, e Manuela me na mulher Todo o meu sequer, não quero mais em que Todo o meu sequer, não quero mais em que